Pessoal, deixa eu mostrar uma coisa para vocês bem curiosa. Isso é um melão, né? Deixa eu colocar bem no meio da mesa porque ele está correndo risco. Nós aqui na propriedade, a gente está plantando melão. Já faz um bom tempo. Normalmente você planta o melão quando é época de melancia. Então aqui vocês vão ver, ó, o melãozinho aqui bem bonitinho. O fato é que quando o melão fica amarelinho, ele... Aqui tem mais alguns pés de melão, né? Olha, lindos, né? E quando ele amadurece na roça, pensa no aroma que é liberado por essa fruta. E nós observamos que os nossos melões têm sumido. A gente não está conseguindo comer melões. E a gente começou a investigar o porquê. O que estava ocorrendo que os nossos melões ficavam bonitos, grandes. Mas quando a gente ia verificar, a gente... Ou alguém estava levando embora, mas a gente não tem nem vizinho aqui para roubarem. E não é um hábito do povo da roça mexer no que não é seu. Então, assim, normalmente quem mora na roça respeita muito as coisas do vizinho, né? Olha, bem lindo. Eles ficam meio escondidinho para proteger do sol. Hoje o dia não está muito... Muito... Aqui, olha, tem mais dois. Hoje o dia não está muito ensolarado. Tem florzinha ali ainda, olha, está vendo? Então, assim, está um dia meio chuvoso, né? Mas o fato é que eu fui... Curioso que eu fui buscar melão hoje. Acabei não encontrando melão. Encontrei uns todos picados. Depois eu vi alguns vestígios do que ocorreu na minha grama. Pedaços de melões distribuídos pela grama. Estranho, né? Só que na minha propriedade, nós temos um amigo aqui chamado Scooby. Scooby, olha. E aí, eis que nós flagramos o nosso amigo Scooby, que é um dos nossos cinco animais de estimação, que a mãe ama de paixão, Né, Scooby? Vem, ó, filho. Ele come todo tipo de fruta. Vocês não têm noção. E o Scooby descobriu que melão... Deve ter descoberto pelo cheiro. Que melão é uma fruta maravilhosa. Olha, ele nem está querendo agora. Aqui, Scooby, ó, mãe. Ó, tá. Coma, filho. Ali, ó. O Scooby... É o nosso problema com os melões. Agora eu vou ter que prender ele se eu quiser colher mais algum melão por alguns dias. E lá foi ele, ó. Ele pega e sai correndo. Ele rouba o melão. E ele vai comer escondido, inclusive dos outros cachorros da nossa propriedade. São cinco ao todo, né? Mas esse é o... Esse é o meu cachorro, o Scooby. Olha. Então agora nós vamos ter que prender, infelizmente. O Scooby, eu não sou a favor de prender cachorro. Mas o Scooby vai ter que ficar um pouco na coleira. Para que a gente possa colher alguns melões e ter o prazer de saboreá-los também.